Eclesiologia Batista, conforme a doutrina da Convenção Batista Brasileira, lição número 3, definição de igreja, tema, reunidos para a obra de Cristo, divisa, porque onde estiverem dois ou três reunidos em meu nome, aí estou eu no meio deles. Nesta figura nós vemos a reunião de oração da Igreja dos Moravianos, em Hörnroth. A história desta igreja foi a seguinte. No século XVIII, na Alemanha, o conde Nikolaus Zizendorf, recém-casado, veio com sua esposa se mudar para uma grande extensão de terra que tinha herdado, quando, de forma quase acidental e, de certo, providencial, viu-se envolvido na formação de uma igreja de refugiados. Ao passar de carruagem, viu luzes no novo assentamento, que eram de um grupo de fugitivos da Moravia. O que fazer com esses imigrantes que invadiram seu terreno? Zizendorf entrou e estendeu cordiais boas-vindas às recém-chegadas. Rejoidando-se com eles, deu graças a Deus e os encomendou à proteção do Salvador. Com o passar do tempo, a notícia que havia um local receptivo para fugitivos de perseguição religiosa atraiu algumas dezenas de famílias, que foram acolhidas da mesma forma. Formou-se ali, então, uma comunidade de fé, vibrante, carinhosamente chamada de Hernhut, que significa guardado pelo Senhor. Em 1727, como ouvidos após um culto, 24 homens e 24 mulheres comprometeram-se a orar por uma hora por dia de forma sequencial, de modo que sempre houve alguém orando por missões. Essa vigília perpétua de oração sensibilizou Zizendorf e a comunidade morávia a tentarem alcançar outros para Cristo. Seis meses após o início da vigília, o conde desafiou os companheiros a evangelizarem as Índias Ocidentais, a Groenlândia, a Turquia e a Lapônia. No dia seguinte, 26 morávias se ofereceram como voluntários para as missões mundiais, aonde quer que Deus quisesse levá-los. A vigília de oração prosseguiu sem interrupção, 24 horas por dia, durante mais de 100 anos. Em 1792, 65 anos após o início da vigília, a pequena comunidade morávia havia enviado 300 missionários até os confins da terra. O que é uma igreja de Cristo? A igreja é uma comunidade fraterna das pessoas redimidas por Cristo Jesus, divinamente chamadas, divinamente criadas e feitas uma só, debaixo do governo soberano de Deus. A igreja, como uma entidade local, o organismo presidido pelo Espírito Santo, é uma fraternidade de crentes em Jesus Cristo, que se batizaram e voluntariamente se uniram para culto, o estudo, a disciplina mútua, o serviço e a propagação do Evangelho, no local da igreja e até os confins da terra. Princípios Batistas, artigo 4.1 Igreja é uma congregação local de pessoas regeneradas e batizadas após profissão de fé. É nesse sentido que a palavra igreja é empregada no maior número de vezes nos livros do Novo Testamento. Há também no Novo Testamento um outro sentido da palavra igreja, em que ela aparece como a reunião universal dos remidos de todos os tempos, estabelecida por Jesus Cristo e sobre ele edificada. Declaração Doutrinária da CBB, artigo 8. Quais as bases bíblicas desse conceito? A definição neotestamentária de igreja é um grupo de discípulos de Jesus reunidos em seu nome. Diz-o à igreja, porque onde estiverem dois ou três reunidos em meu nome, aí estou eu no meio deles. Mateus 18, 17 e 20. É um equívoco. Eu quis dizer que ele sozinho é igreja. Ele pode ser um servo de Cristo salvo pela graça, mas igreja é o agrupamento dele com outros discípulos de Jesus, em nome de Jesus. O que faz uma igreja ser igreja é estar reunida em nome de Jesus. Isto é, estar dando continuidade ao ministério de Jesus no mundo, atendendo a ordem dele e sob a promessa da presença dele. O fundamento de uma igreja é a pessoa de Jesus e a fé nele como Cristo. Simão Pedro, respondendo, disse, Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Mateus 16, 16 a 18. A pedra fundamental da igreja é a confissão de Pedro sobre quem é Jesus, não a pessoa de Pedro. Caso haja discordância dessa interpretação, deixemos o próprio Pedro explicar. Já provaste que o Senhor é benigno, rechegando-vos para ele, pedra viva, reprovada na verdade pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa, vós também, como pedras vivas, sois edificados, caso espiritual, e sacerdócio santo, para oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo. Por isso também na Escritura se contém, eis que ponho em Sião a pedra principal da esquina, eleita e preciosa, e quem nela crer não será confundido. 1 Pedro 2, de 3 a 6. De fato, ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. 1 Coríntios 3, 11. Uma igreja pode se caracterizar por ter reuniões periódicas, mas ela não é a reunião. E chegou a fama dessas coisas aos ouvidos da igreja, que estava em Jerusalém, e enviaram Barnabé à Antioquia. Atos 11, 22. Uma reunião em si não tem ouvidos. Quem pode ouvir ou deixar de ouvir algo é o grupo das pessoas reunidas. Também, um grupo de pessoas é que pode tomar uma decisão e realizar uma ação, como enviar um deles em missão. Muito menos um prédio ou um lugar poderiam ser chamados de igreja, conforme esse texto, pois eles não têm ouvidos. Uma igreja pode se caracterizar por subsistir em um local, mas ela não é esse local. Na maioria das vezes, as igrejas são identificadas como a região da sua atuação. Envia-os às sete igrejas que estão na Ásia. A Éfilo, a Esmina, a Pérgamo, e a Teatira, e a Sardes, e a Filadélfia, e a Laodiceia. Apocalipse 1, 11. Mas a identidade de uma igreja não depende desta referência. Isto é somente a descrição de uma circunstância. A igreja de Deus que está em Corinto, 1 Coríntios 1, 2. Ou seja, uma igreja está naquele lugar, mas poderia estar em outro lugar. Se o mesmo grupo de crentes se mudar de cidade e continuar se reunindo, ainda será a mesma igreja. De Gaio, Paulo disse que era meu hospedeiro e de toda a igreja. Romanos 16, 23. Ou seja, uma igreja se reunia regularmente na casa dele. A casa de Gaio não era a igreja, mas a igreja estava sendo hospedada lá. O mesmo podendo ser dito de outras igrejas nas casas de Lídia, Atos 16, 40, Jason, Atos 17, 7, Tício, Atos 18, 7, Priscilia e Águila, Romanos 16, 3 a 5, etc. As igrejas do Novo Testamento também se reuniam em outros lugares, tais como um cenáculo, Atos 28, ou uma escola, Atos 19, 9. Sendo assim, é incorreto no Novo Testamento chamar o prédio da igreja de casa de Deus. Saibas como convém andar na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo. A coluna e firmeza da verdade. 1 Timóteo 3, 15. Cristo como filho, sobre a sua própria casa, a qual casa somos nós. Hebreus 3, 6. Uma igreja deve ser formada para as pessoas que Deus ajunta por meio da convenção a Cristo. Todos os dias acrescentaram o Senhor à igreja àqueles que se haviam de salvar. Atos 2, 47. Deus colocou os membros no corpo. 1 Coríntios 12, 8. Então, o pertencimento a uma igreja se dá por meio de ter uma experiência com Deus de salvação por meio da fé em Jesus. Antes de tudo, é Deus quem acrescenta à sua igreja essas pessoas que Ele salvou. E a obra dele do coração do convertido é que o levará a se unir a um grupo específico de irmãos de fé, os quais devem recebê-lo como um presente de Deus. Uma pessoa é recebida pela igreja como seu membro ao se batizar, confessando fé em Jesus. De sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a sua palavra e naquele dia agregaram-se quase 3 mil almas. Atos 2, 41. Mesmo naquela primeira comunidade itinerante dos discípulos de Jesus, cada um dos que confessava a fé nele era batizado. Jesus fazia e batizava mais discípulos do que João. João 4, 1. Ao batizar alguém, uma igreja está declarando que reconheceu nele a fé em Jesus como Senhor e Salvador. Uma igreja se rege pelas instruções do Novo Testamento, não pelas do Antigo Testamento. O mesmo véu está por levantar na lição do Velho Testamento, o qual foi por Cristo abolido, segundo a Coríntios 3, 14. De tanto melhor aliança, Jesus foi feito o piador. Hebreus 7, 22. Agora temos sido libertados da lei, tendo morrido para aquilo em que estávamos retidos, para que sirvamos em novidade de espírito, e não na velhice da letra, como a novos 7, 6. Não estando sem lei para com Deus, mas debaixo da lei de Cristo. 1 Coríntios 9, 21. A ordenância às obras de uma igreja de Cristo diferem significativamente das ordenanças e obras que tinham sido dadas a Israel antes da vinda de Cristo. Deus criou o povo de Israel para servir de berço para o Messias, como uma nação teocrática que demonstrasse a santidade e justiça de Deus bem como a necessidade de salvação do homem. Mas, tendo nascido o Messias, o berço já cumpriu o seu propósito. Logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. 1 Coríntios 3, 11. Além do sentido de um grupo local de discípulos, existe o sentido de igreja como conjunto de todos os que já foram ou ainda serão salvos por Cristo. Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. É a igreja de Deus que ele resgatou com seu próprio sangue. Atos 20 e 28. E outros textos semelhantes estão falando de igreja nesse sentido. Igreja universal, no sentido mais amplo possível. Costuma ser dito que tal igreja é invisível por não conseguirmos hoje distinguir-la por completo, sendo formada por uma grande multidão a qual ninguém pode contar, espalhada por todas as nações e tribos e formas e línguas. Apocalipse 7, 9. De todos os tempos e lugares. Porém, podemos dizer que mesmo essa igreja já está sendo visível e literalmente reunida num local, o céu. A Universal Assembleia está presente hoje, hoje mesmo, diante do trono de Deus, na Jerusalém Celestial. Rebeus 12, de 22 a 23. E para ela, o crente será transferido de sua igreja terrena quando encerrar a sua carreira. Quais as consequências desse conceito? Devemos superar os conceitos errôneos de igreja que não se baseiam no Novo Testamento. Ao longo do tempo, certas tradições têm acompanhado o cristianismo de tal forma que se transformam em colunas culturais para o conceito vigente de igreja, a ponto de serem consideradas essenciais para um grupo de pessoas ser considerada igreja sem base bíblica. Mas, conforme vimos, não constitui a essência de uma igreja e, portanto, é possível um grupo ser uma igreja sem templo, local fixo de reunião, dia e horário fixo de reunião, filiação à denominação, oficialização como pessoa jurídica, pastor ou líder definido, estatuto, regimento interno, equipamentos tais como bancos, púlpito e etc. A igreja local não deve se considerar dona da salvação nem do reino de Deus. Conforme vimos acima, a pessoa não se torna membro de uma igreja local para ser salva, ela se junta a uma igreja local depois de ser salva, por ter se identificado com a fé daquele grupo. O fato é que pode haver pessoas salvas, mas que não estão integradas a nenhuma igreja local, fazendo parte da igreja universal de Cristo que será revelada no céu, bem como podem haver pessoas integradas a uma igreja local, mas que não possuem uma real conversão a Jesus Cristo. A igreja local não é o reino de Deus, ela é uma agência do reino que promove, trabalha pelo crescimento do reino, mas sempre é menor que ele. A igreja, sim, pode atuar ajudando a pessoa a discernir se é ou não um cristão de verdade, mas isso veremos na próxima lição. Que outras questões podem ser levantadas para aprofundamento deste tema? Considerando a história do início desta lição, podemos reparar que os caminhos para a formação de uma igreja podem ser inesperados, uma vez que os imigrantes inicialmente tinham parado na propriedade de Zinzendorf por acaso, tivessem pernoitado na propriedade de outra pessoa com menos disposição de os acolher, aquela igreja não teria sido formada. O que isso manifesta sobre a obra de Deus em criar uma igreja? Como se aplicaria nesse tema o versículo Deus colocou os membros no corpo, cada um deles como quis? 1 Coríntios 12, 18. O avanço tecnológico de nosso tempo permitindo cada vez mais a transmissão dos cultos e a comunicação à distância em que sentido pode ou não reformular a prática de igreja como uma reunião fisicamente localizada? Em que situações essa tecnologia pode constituir oportunidade ou perigo? Quais os limites dela aplicado ao ministério e membresia da igreja? Considere as definições dadas na lição. Se um grupo de pessoas que é membro de uma mesma igreja se reunir com um propósito que não tenha relação com a obra de Cristo nesse momento estão sendo igreja? de uma mesma igreja? Obrigado.